Música Qual o seu nome? Meu nome é Camila Navarro, eu tô juntamente aqui com meu amigo Wagner, diretamente da Casa Cor, num espaço pra lá de especial, junto com os chefes especiais. É isso, eu tô no Brastemp, Lounge Gourmet, e os meninos aqui tão servindo os kituts deliciosos, cozinham muito bem também, né Wagner? Isso mesmo. Tá cheio de gente bonita, não tá? Oi, muito lindo. Os profissionais, olha, todo mundo aqui, as empresas, os parceiros, é muita gente, é muita gente. É. Ô Camila, e de você estar entrevistando chefes especiais, e o que você faz falando com eles? Olha, pra mim, Wagner, foi uma grande honra estar aqui hoje, foi um presente, na verdade, né? Conhecer um pouquinho de cada um de vocês, saber o que vocês mais gostam de cozinhar, saber que algum é mais falante que o outro, que eu não sei quem é, viu? Porque juntou uma entrevista aí, eu e o Wagner, eu não sei onde vai parar, porque um fala mais que o outro, e pra mim foi uma grande honra. Olha lá, blá, 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 tá vendo? Ele é assim. Isso é. E eu vou aparecer lá no Instituto pra visitar vocês, combinado? Eu tô convidando o Camila, a minha amiga, todo mundo aqui, eu quero muito de vocês, eu tô convidando, chefes especiais, obrigado a Camila, um beijão, um muito. Obrigada, convite feito, convite aceito, e a May tá aqui hoje. Obrigado. Tchau. Tchau. E aqui comigo, os anfitriões dessa noite, juntamente com a Mont Blanc Mármores, os arquitetos Rodrigo Costa e Alessandra Marques. Rodrigo, muito legal essa iniciativa da Mont Blanc, que inclusive é parceira de vocês aqui no Espaço Brastém Plão de Gourmet, né? É, não, é verdade, a Mont Blanc, assim, é uma super parceira nossa, profissional, e eles têm, além de toda a competência, a qualidade de serviços, esse lado social que é, não tem nem o que comentar, né, é um negócio... Qual é a sensação de ver essa turminha aí tão especial presente aqui no Espaço de vocês? Ah, é gratificante, assim, você fazer um trabalho e... é uma coisa que vai além do simplesmente mostrar um trabalho legal, bonito, bem feito. É uma coisa que te dá um conforto, assim, né? Então, acho que não tem palavra, assim, é um negócio muito gratificante. E Alessandra, estúdio Costa Marques bombando aí na Casa Cor aqui, vocês estão com dois ambientes, conta pra gente dessa experiência. Isso mesmo, Camila, a gente fez o Laude de Gourmet aqui da Coabrastempe, e fizemos o Laude de Entrada, e os dois são dois ambientes muito diferentes, né? Um é um pouco mais sofisticado, tem um lado mais sério, e esse Laude de Gourmet, que é super divertido, tem um lado lúdico, é... foi muito interessante fazer os dois. E a gente sabe que essa turminha aí é muito boa na cozinha, e eu quero saber você, Alessandra, você prefere cozinhar ou projetar? Eu gosto dos dois, eu gosto de projetar e de cozinhar, mas o que eu gosto mesmo, Camila, é comer. Ah, é? Então, já que você prefere comer, eu também prefiro comer entre nós, não. Prefere comer sou eu, eu que prefiro comer. Eu prefiro comer. Gente, eu já falei que eu preciso comer os petiscos, eles estão aí, os chefes especiais estão servindo todos os profissionais. Tá acabando, vamos... Vamos lá, tchau, gente. E é claro que eu não ia deixar de conversar com esses tops, os chefes especiais. Aqui comigo a Jéssica, o Fabrício, o Wagner, a Juju, Juliana e o... e o... Murilo! Ô, Jéssica, fala pra gente, além de você cozinhar muito bem, qual o seu prato preferido pra comer, pra degustar? Então, o prato preferido é o macalão. Que delícia, muito bom. E você, Fabrício, eu tô sabendo que você é um cara muito sonhador, você tem vários sonhos. Conta pra gente quais são esses sonhos. O meu sonho é de preparar vários pratos na cozinha e preparar... É... também eu quero ser um bom ator de cozinha. Um ator de cozinha. Eu ouvi dizer também que você quer namorar uma atriz famosa, bonitona, que namora um jogador de futebol, o Neymar. Confere? Confere e tá conferido. Ah, então ele quer namorar a Bruna Marquezine, tá conferido? Sim, quero namorar com a Bruna Marquezine, sim. Ô, Wagner, agora fala pra mim. É verdade que eu fiquei sabendo, sabe, que o Wagner é o mais falante da turma. Quem concorda? Quem concorda? Eu? Eu concordo. Eu não. O Murilo concorda, você é muito falante, Wagner? Não. E você, Ju, agora me fala. Você também cozinha lá junto com os chefes especiais. Qual que é a sua especialidade? Qual o prato que você fala? Não, esse Eu Sou Fera. Eu Sou Fera pra fazer aquele chefe, o EAP. E todo mundo gosta? Você gosta, Murilo, dos pratos que seus amigos fazem aqui nos Chefes Especiais? Não, eu quero que gostem. Que todos, 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 todos os pratos eu amo mesmo. Eu clalo mesmo. Não tem nenhuma escolha, não. E eu reparei que vocês todos são muito magrinhos e comem muito. Essa dieta é especial que vocês não estão me falando, hein? Olha o louco, olha lá, olha o louco. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês aqui no Arquideias. Eu tô muito feliz de estar presente num evento pra lá de especial com vocês, tops. E, ó, eu quero visitar o Instituto. E fica aqui a nossa promessa, eu e o Arquideias. Eu tenho que falar com a Simone, mas ela já autorizou. Vocês topam eu ir lá visitar vocês? Fechado? É isso aí, então vamos mandar um beijo e tchau pra todos. Beijão, muito. Olha lá, o falante. Poderosa. Ah, tchau, gente, dá tchau, dá tchau, tchau. Obrigada.